Estamos de volta, hein? Aqui com o nosso Abrindo Jogo pra falar agora da Praça das Famílias. Põe na tela a Praça das Famílias pra você nos ajudar a construir ela, a Catedral Cristo Rei, e ter eternizado o nome da sua família aí na Catedral Cristo Rei. Olha só, você vai ligar no 3269-3100, 3269-3100, pra que você possa, então, ser um membro desta família também. Tem a família dos devotos, tem a família da Catedral Cristo Rei, em frente ao Sopo Estação BH, e aí vai ter um terço em volta da Catedral. Você tá vendo ali no cantinho esquerdo, ali embaixo, lá atrás, tá vendo aquelas bolinhas ali? Pois é, é lá que vai estar o seu nome, da sua família, tá bom? Pra você que nos ajudar. 3269-3100, 3269-3100. Olha só, o governo de Minas já renunciou, agora pela manhã, no finalzinho da manhã, de que está autorizada a torcida nos estádios. É, nos estádios, sem limite de público na Onda Verde. Só que tem uma questão de distanciamento, uso de máscara, medidas de higiene, e a Federação Mineira tem que autorizar, e o município também. Então, assim, o governo autorizou. Aí a Federação Mineira tem que autorizar, e a cidade, o prefeito também. Então, o governo de Minas como um todo, onde tiver Onda Verde, liberou. Mas aquela coisa, eu fico pensando, o povo já não usa máscara na rua, vai usar no estádio? O povo não tem, o povo não tem essa, sei lá, educação, que fala. O povo não tá usando. Tem gente que usa máscara aqui embaixo, caindo aqui, que é desbeiçada pra baixo e tal. Então, é um negócio meio complicado, viu, gente? Por enquanto, eu ainda sou contra. Por enquanto, eu sou contra. Aqui no Brasil, eu sou contra. Nós não temos nem metade da população vacinada com a primeira dose, mas daqui a pouquinho, aos poucos, acho que a flexibilização aqui em Belo Horizonte já está acontecendo, né? O governo também deu uma notícia boa hoje em relação à vacinação, antecipou de 18 a 24 anos já a partir de setembro. Então, isso aí já é bacana. Nós já teremos a população mais imunizada já a partir de setembro, tá certo? O Bruninho... Não, o Bruninho tá na faixa mais acima. Ele já tá bem mais velho que isso aí. 18 a 24, não. O Bruninho é mais pra cima. Ele só tem cara de bebezinho, né? Eu, 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 eu. Ele só tem cara de bebezinho, né, o Vinícius? Mas ele não é mais, não. Ele não é mais. Bebê lá da Bahia. Se não precisar de documento, se a gente precisar de documento, dá pra chegar lá com essa carinha dela, não, Paulinho? Mas tem que mostrar lá o documento, viu, gente? Olha só. Só os armários que entram nessa, Paulinho. Deixa eu trazer pra vocês aqui, então. Então, daqui a pouquinho eu trago o resultado da enquete hoje aqui sobre o jogo. Mas pode ser agora. Aqui, ó. Resultado da enquete. Brasil e Argentina. Tá disparado na frente aqui no Twitter, hein? Tão com 73% dos votos. E no Instagram. Ficou bacana demais essa arte aqui, hein, garotinho? Que coisa. Botou até o Messi, o Neymar aqui, o Kane também aqui, o Harry Kane. Tá 75%. Então, o povo quer saber de Brasil e Argentina. Aqui, pelo menos, no Abrindo Jogo, na participação do pessoal das redes sociais. E ontem, mandei a mensagem aqui no finalzinho do programa com a minha pergunta. O presidente do Cruzeiro. O programa termina às duas. Soltaram a coletiva às nove e meia da noite. Mas não importa. O importante é que ele falou. E vamos pegar aqui alguns trechos da coletiva que não faltou assunto polêmico. Vamos conferir alguns trechos aí. Então, me incomoda demais. E a gente busca todos os dias novas ações. Em breve, esperamos anunciar hoje. Tivemos aqui apalavrado um novo patrocínio para poder ajudar. Buscando novas ações como a do Tolkien, que a gente fez recentemente. Temos aí, como já foi falado ontem, os imóveis que podem ser vendidos aí nos próximos dias ou meses. Dependem de algumas situações ainda que a gente teve que ajustar ao longo do tempo. Então, tem o próprio Clube Empresa, como a gente falou. Enfim, existem diversas frentes que a gente ataca frequentemente. Para poder resolver. E buscando sempre aqui a transparência interna e mostrando isso. O nosso plano é a longo prazo. Eu sempre falei, desde que a gente entrou. Não existe ninguém, nenhum empresário, ninguém que mexe com gestão. Que consegue fazer um planejamento estratégico de seis meses, de oito meses. E nós estamos completando o primeiro ano agora. Os times que passaram por essa reestruturação no país são exemplos disso. A gente pode pegar desde um Bahia, que sai de uma intervenção judicial, até se consolidar na Série A. Gastou aí três, quatro anos. Como o próprio Flamengo, que fez um trabalho que a gente sempre colocou, que é um paradigma nosso. Tranto que a gente trouxe os especialistas que ajudaram na recuperação do Flamengo para estar aqui. Seja através da Ernest Young, seja através do Fred Luz, que era o CEO do Flamengo na época da recuperação do Flamengo. Hoje, que presta consultoria e está aqui no Cruzeiro toda semana, conversando com a gente constantemente. Porque são pessoas que têm essa experiência. E acho, Paulo, que pode pesquisar não só no futebol. Não existe caso de recuperação em um ano. Então, o trabalho nosso é de longo prazo, sim. E de forma sustentável. Então, acho que os números mostram que administrativamente a gente já conseguiu algumas vitórias. Nós temos esse problema de curto prazo, como a gente está vendo, que é o do salário. Às vezes, uma dívida que chega e a gente não conseguiu o recurso para isso. Mas é uma situação também atípica em todo o país. Então, no país e no mundo, em razão da pandemia. Em dívidas da FIFA, eu acho que realmente eu não concordo só com essa parte de colocar que nós deixamos de honrar. Eu já citei aqui que essas dívidas da FIFA existem há muito tempo. E, infelizmente, estouraram todas praticamente de uma vez. São processos que tramitaram durante 3, 4, 5, 6 anos, dependendo de conforme for a dívida. De atletas que, inclusive, foram vendidas e deram muito dinheiro para o Cruzeiro e não foram pagos. E veio acontecer isso tudo de uma vez agora. Então, nós temos essa do Arrascaeta, que gerou o Transferban. Vamos ter outra do Reascos agora em julho, que também geraria um Transferban. Como eu falei antes, não existe, em princípio, um recurso para pagá-las. E a punição que tem imediata para elas é realmente o não registro de jogadores. Quanto a do Denílson, que pode acarretar uma perda mais efetiva. A grande questão é que a gente conseguiu aprovar a alienação daquela chamada sede Campestre 2 do Cruzeiro, o estacionamento, numa reunião que foi feita até no ano passado. E, desde então, temos procurado compradores. Até conseguimos arrumar um comprador que vai pagar o valor de avaliação. Só que são aqueles problemas micro do Cruzeiro que, às vezes, as pessoas não sabem. Então, quando a gente foi efetivar, realmente, a venda do estacionamento, do terreno, a gente viu que ele não estava regularizado. Faltam vários detalhes de cartório, de prefeitura, de instituto de patrimônio, enfim, diversos documentos a serem conseguidos. Hoje, quem vive aí no meio da pandemia sabe que, como é que é para você conseguir, às vezes, uma certidão, cartório não funciona normal, prefeitura não funciona normal. Então, tudo atrasando. O que a gente faz é buscar correr com isso para resolver, porque, resolvendo, acho que essa dívida piora e a gente vai conseguir salvá-la o quanto antes. Passei aqui no Cruzeiro, no futebol, em 2015, 2016, e vi isso. A gente estava num momento em que chega complicado com a saída do Vanderlei. Aí vem o Mano e é muito elogiado. Foi um momento de muita euforia. Aí, depois, quando o Mano sai, tivemos problema, em época de David e de Paulo Bento. Aí volta o Mano e o momento é bom. Então, a gente sabe que o futebol, infelizmente, ele vai decorrer muito desse resultado esportivo. Então, eu passei por esses momentos. Quando a gente começou com o Enderson, ganhamos seis partidas. Era todo mundo enaltecendo. Tinha certeza que a gente ia terminar o primeiro turno invicto, não sei o quê. E aí, foi começar a fazer partida ruim. O Enderson era o pior. Tem que mandar embora a pressão para mandar ele embora. E aí, vaza meu celular naquela época. Aí vem o Ney, a reclamação. Aí o Ney faz partida boa, que fez contra a Ponte Preta. Foi ótimo. Depois foi ruim de novo. Aí vem o Filipão. Foi eu furia. O Filipão não teve resultado. Enfim, veio o Filipe Conceição no começo do ano, que é o que todo mundo queria. Unanimemente aprovado aí nas enquetes. Não deu errado. E aí vem o momento ruim. Então, eu acho que é claro que o momento é turbulento. Não tiro a razão do torcedor, porque eu também estou chateado. A gente precisa melhorar. Mas ele pode ter certeza que essa turbulência aí não pode afetar o nosso psicológico e nem o nosso ânimo de trabalhar. Por isso que eu falo que a gente tem que largar o coração para sentar na cadeira e tomar decisão com a cabeça. Porque isso me incomoda muito. Claro que me incomoda e mexe comigo demais. Mexe comigo pessoalmente. Mexe com a minha vida familiar. Mas se eu pensar só nisso, a gente não trabalha. É, a gente tem um tempo mais curto aqui, mas eu quero ouvir rapidamente os três aí. O Sérgio Santos Rodrigues, para mim, muitas vezes, viu, Bruninho, falta a famosa dose de humildade, cara. Uma avaliação, por exemplo, da gestão. Eu falo, olha, não está boa. Não está boa. Eu estou batalhando, estou tentando, mas não está legal. Tem um monte de coisa que a gente tem que melhorar mesmo. Eu errei nisso, eu errei naquilo. O que tem a assumir, Bruninho? Tem algum problema em assumir algum erro? Se eu errar aqui, eu tenho que assumir, ué. É, eu concordo com você. É uma postura que, às vezes, até parece arrogante do presidente do Cruzeiro, do jeito que ele fala. Ele tem até uma retórica boa, argumentos bons, que ele não fala mentiras, mas são coisas totalmente descoladas da realidade do que está acontecendo no Cruzeiro. E aí fica nessa postura arrogante de, ah, porque o estudo do Itaú BBA falou que minha gestão é boa. Eu vou acreditar no torcedor no Itaú. Assim, cara, Cruzeiro está a 45 rodadas na Série B, não consegue ficar na metade de cima da tabela da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, os salários continuam atrasados, jogadores continuam entrando na justiça, a FIFA continua punindo o time. Então, assim, se você acha que o torcedor vai analisar tudo isso e falar, não, realmente o estudo aqui do Itaú BBA falou que está tudo bem no Cruzeiro, é porque ou ele está descolado da realidade ou ele não está entendendo muito bem o que é futebol, né, Paulinho? É, e preocupa, hein, Vinícius, porque são dívidas e dívidas em cima de dívidas. E assim, por exemplo, ele falou na questão dos terrenos aí, ah, temos coisas para resolver pendências com a prefeita. Pendência é dinheiro, gente. Ué, deve ter IPTU atrasado de não sei quantos anos, né, deve ter dívida com cartório de não sei quantos anos, o Cruzeiro está devendo a CEMIG, devendo a CEMIG. Tem uma dívida de 25 mil reais para pagar agora dia 20 ou 22 para a CEMIG, porque parcelou lá. Então, assim, joga limpo, põe as cartas na mesa, né, Vinícius? É, o que eu falei no Twitter, né, Paulinho, é o fantástico mundo de Sérgio Santos Rodrigues, tem resposta para tudo, solução para nada, porque o que me assusta é que o Cruzeiro acabou de tomar um transfer banco por não ter pago uma dívida que era antiga, vai tomar outra agora porque não tem solução, não tem recurso para pagar. E a medida que a diretoria tomou, sabe qual foi? Contratar jogadores, tendo que você não paga o elenco que você já tem em mãos, você não consegue pagar a folha salarial, contrata mais jogadores. Então, eu sei que a gente não tem muito tempo, mas para resumir, Paulinho, acho que o Cruzeiro é uma casa que está prestes a desabar com problemas sérios na sua estrutura, na fundação, que o dono da casa está preocupado em comprar quadro, porta-retrato, não está nem aí para os problemas mais graves. Uma hora a casa vai cair, sabe? Já está caindo, está desabando, mas o dono da casa insiste em não querer ver esses problemas. Então, infelizmente, a gestão do Sérgio Santos Rodrigues, ela é péssima, é péssima, não adianta tapar o sol com a peneira. Isamara, eu queria te ouvir mais tempo, mas eu vou te pedir para você dar uma nota para a coletiva do Sérgio Santos Rodrigues. Uma nota pela retórica e por tudo que ele falou, seis, uma nota pela realidade, dois. Tá certo, tá aí então. A Isamara, eu gosto dela, porque é isso, ela é sucinta e verdadeira naquilo que ela coloca, mas ela foi boazinha, viu Sérgio? Eu vou dar uma nota zero para a sua coletiva, porque sinceramente, olha, do jeito que você está aí, vai ficar difícil, difícil para o time do Cruzeiro. Bom, você pode assistir a reprise às 11 da noite, 11 da noite, ou acessar o YouTube da TV Horizonte também, para acessar e também assistir aqui o nosso programa de volta amanhã ao vivo, com muita coisa legal aqui para você, hein? Fique ligado, gente, fique com Deus, até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí